A berlinda começou a ser usada no Sírio de Nazaré em 1855, substituindo a carruagem puxada por bois e cavalos que levava a imagem de Nossa Senhora. Ela foi construída em 1880, a pedido do bispo Dom Macedo Costa. Em 1926, a berlinda foi transformada em Andor e assim saiu até o Sírio de 1930. A berlinda usada este ano é a quinta da história. Foi feita em 1964 pelo escultor João Pinto. Em estilo barroco, é esculpida em cedro vermelho e forrada com cetim. Todos os anos, é ornamentada com flores naturais na véspera do Sírio e é um dos destaques da Festa Mariana da Amazônia.